Por isso que eu acho que ele tá cego e precisa de ajuda, porque ele não entende que ficar sem pagar a pensão para conta da Patrícia, a Patrícia não vai pra Europa com três salários mínimos, vai pro shopping, vai gastar, vai fazer cabelo. Até porque as pessoas não entendem isso. Fala, nossa, mas você tá sempre de cabelo arrumado, unha feita, maquiada. Gente, eu sou influencer. Esse é o trabalho da influencer, de chegar e indicar quem faz meu cabelo, quem faz a minha unha, quem me dá roupa, quem faz a minha estética. Eu tenho tudo, graças a Deus, eu tô nesse ciclo de estética com influencer há três anos. Então não é o Murilo que me deu tudo isso. É trabalho. Foi a minha internet que hoje... A sua imagem. A minha imagem. É trabalho, não é? Exato. Isso me deu. Hoje eu tenho tudo de graça. Então muitas vezes eu ganho pizza, eu ganho lanche pra eles, eu ganho roupa pra eles, eu ganho entradas. Que nem agora, eu fui no show da Marília Mendonça com eles. Então assim, foi impecável. Semana passada. É, foi o primeiro show delas. Foi impecável. Desde a hora que eu cheguei lá, que é a empresa de eventos Oxigênio, juntamente com o Luciano e com o Gustavo, com o Lucas. Eles foram... E o Gustavo, que é o dono do eventos. Impecável a forma que eu cheguei, aonde estacionei meu carro, tudo reservado, por onde eu desci com as crianças, sem acesso ao público. Então assim, quem me dá isso hoje? A internet. A internet. Entendeu? Era a Patti Pontes Influencer que tava ali, que eles iam realizar o sonho dos quadrigêmeos. Mas se eu não tô na internet, esquece. Esquece. Isso não ia acontecer. Antes de ir pro show onde eu tava, num restaurante super, assim, conceituado em São José dos Campos, onde eu, os meus cinco filhos, a minha mãe e a minha irmã não pagamos e comemos à vontade. Porque a Patti Pontes Influencer proporciona isso aos filhos.